Sim, mais um vídeo aqui no Operação Cinema sobre a família Mitchell e a revolta das máquinas. Por quê? Porque esse filme é muito bom. Eu amei aquele Pug. Gente, uma família maluca que luta contra robôs do mal. Não tem como isso ser ruim. Quem são esses guerreiros destemidos? Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Foi um malzão aí, galera. E esse filme, além de ser muito legal, ele tá cheio de referências e easter eggs da cultura pop. E no vídeo de hoje, vamos ver os melhores. Bora lá. Olá, tudo bem com você? Sim, eu sei que às vezes você fica com saudade dessa frase. Pois é, falem. Ah, e já clica no like. A personagem Kate, ela é super desajeitada, mas ela curte muito o cinema. E você vai ver que ela curte muito mesmo. Ao longo do filme, a gente conhece alguns trabalhos da Kate que ela posta no YouTube. E também percebemos qual é o estilo dela como diretora. Que é cheio de bichinhos, coisas voando na tela, coisas com olhinhos. E antes mesmo desse filme começar, já temos uma referência que é bem legal. Na abertura do filme, quando entra aquele logo da Columbia, a gente vê como seria a intro do filme se fosse dirigido pela Kate. Pois é, tá todo diferentona, né? De uma coisa a gente sabe, a Kate é apaixonada por cinema. E é claro que a produção não ia deixar de colocar várias referências a cinema nas coisas da Kate. Tem duas coisas bem maneiras que quase ninguém notou. A primeira está nos cartazes de filmes espalhados no quarto da Kate. Entre eles podemos notar... Esse último é ficção e ele não existe no mundo real. Mas ele foi colocado aí pra gente ter uma dica do que aconteceria no filme. Só que os três primeiros filmes, que provavelmente você nunca ouviu falar na sua vida, eles existem na vida real. Eles não são filmes super famosos, mas pra galera que curte cinema, um clássico meio estranho, eles funcionam. E dá pra saber o motivo da Kate gostar desses filmes, né? Ela gosta de uns filmes mais conceituais. Tem referência até nos cartazes de outras pessoas. Quando o Kate está conversando com seus futuros colegas de faculdade, podemos ver Jade e atrás dela tem um pôster do filme Taxi Driver, do diretor Martin Scorsese. Além de todos esses cartazes de filme, também temos referências a vários diretores. E olha que o gosto dela é bom, hein? A gente pode ver na lista. Greta Gerig, a diretora de Lady Bird. Thelina Schiama, diretora de um filme francês chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. Laine Ramsey, a diretora de Precisamos Falar Sobre Kevin. E Al Asby, o diretor de Ensina-me a Viver. Viu? A Kate gosta de uns diretores mais cult, assim. É a cara dela fazer cinema, né? Ainda falando da Kate e dos seus rolês cinematográficos, enquanto ela narra o seu amor por filmes, ela está navegando ali no seu laptop e do lado tem dois livros relacionados a cinema. Um é The Art of the Film, de Dan Hansen, que talvez pode ter sido uma homenagem ao animador na vida real. E esse cara aí já trabalhou em animações como Aladdin e Hércules. Os curtas da Kate também é recheado de referências a filmes famosos. Tem até referência a Jurassic Park. O curta Do Be For Burger é uma referência a Disque M para Matar. Esse curta aqui é uma referência ao retrato de uma Jovem em Chamas, que eu já falei ali no começo do vídeo. O curta Going There é uma referência a muito além do jardim. O curta Kate and Aaron é uma versão maluca do filme Thelma e Louise. E por último temos o curta They Live in the Jurassic Park, que é uma mistura dos filmes Eles Vivem, de 1988, e Jurax Park, de 93. Bem maneiro, né? Até mesmo nas meias da Kate tem referências a cinema. Pois é, a meia dela faz referência ao filme O Iluminado. A meia dela tem o mesmo padrão do carpete do filme. A minha meia também tem referência, se liga. Comenta aqui embaixo se você sabe da onde é essa meia. E esse filme é cheio de referências a cinema e é um filme sobre robôs do mal. E claro que não podia faltar referência ao Exterminador do Futuro. Tem uma cena de um dos robôs pisando em um celular. Esse robô faz uma clara referência a um dos Exterminadores que pisou em um crânio humano. A gente fala sobre os robôs do mal, mas a gente esquece que quem estava controlando os robôs do mal era a inteligência artificial dentro do celular. No caso, a Pell. Ah, ih, ih, acho que capotei. Foi mal, é que me deu um tédio mortal. E o nome dela faz referência a outra inteligência artificial muito famosa. A HAL, de 2001. Uma Odisseia no Espaço. E sabe o que é mais maneiro? No seu filme, a HAL também se rebela contra os humanos. Outra referência muito legal é sobre Star Wars. Sabe quando eles seguem o plano da Kate pra invadir a base da Pell? Eles se disfarçam dos próprios robôs. Como é que eu tô? Fala sério, é ridículo, eu tô ridículo, né? E se a gente reparar bem, esses robôs tem uns uniformes meio parecidos com os Stormtroopers. E no primeiro filme de Star Wars, o Luke e o Han Solo, eles usam a mesma estratégia. Eles se vestem de robô pra entrar na base inimiga. Outro filme que teve referências maneiras é Kill Bill. Naquela cena que a família tá saindo do shopping, com aquela cara de herói, que só os heróis fazem, tá ligado? Toca uma música japonesa. E essa mesma música toca uma cena bem parecida em Kill Bill. Outra referência a Kill Bill é quando a mãe Mitchell vê o seu filho em uma situação meio perigosa. Esse efeito de sirene com uma cara bem brava também é uma referência a Kill Bill. Além dessas grandes referências, ainda tem outras que quase ninguém notou. Quando a família Mitchell faz uma pausa ali na viagem, ali no posto dos dinossauros, temos algumas placas. Entre elas, encontramos os nomes Jeff e Mike. Jeff é roteirista e produtor do filme, e Mike é o diretor. Quando a Kate vai apresentar o seu plano para a família, ela fala que quer salvar o mundo no estilo Mad Max. Faz colar com o dedo de robô estilo Mad Max e vira guerreiro salvador do mundo pós-apocalíptico. Mas essa referência vai além da fala da Kate. Quando ela mostra os desenhos do seu plano, podemos ver que ela está com um colar de dedos dos robôs e todos usam armaduras feitas de peças dos robôs. É um visual bem parecido com um dos personagens do filme Mad Max de 79. Tem referência a tudo nesse filme, até lojas. Tem aquele shopping gigante que a família passa um sufoco lá, e ele se chama Mall of Globe, que é uma referência ao shopping Mall of America que existe na vida real nos Estados Unidos. Quando eles entram no shopping, a Kate fala que aquilo está parecendo o despertar dos mortos. Parece até Madrugada dos Mortos. É, e aquele final não é feliz. Uma referência ao filme de 78. Quando as coisas começam a ficar feias ali no shopping, surge um bichinho pequeno e depois um bichão gigante. E o nome daquele brinquedo é Furby, que fez muito sucesso nos anos 90 e existe na vida real também. Quase no final do filme, quando eles entram na sede dos robôs, O pai Mitchell diz Parece capa de vinil do Journey. E ele está se referindo à banda Journey, na vida real, que sempre usou umas imagens estranhas e coloridonas nas capas dos álbuns. Esse filme, ele é tão bem feito que até os créditos são maneiros. Quando você menos espera, pá, mais uma referência. No final do filme, a gente consegue ver fotos das pessoas envolvidas na produção. E dá pra ver a família Mitchell da vida real que inspirou o filme. E aí, curtiram todas essas referências? Eu acho que com tudo isso, esse filme consegue ficar ainda mais legal. E se você gostou, clica aqui, ó. Se inscreva aqui no Operação Cinema e assista esses dois vídeos também. Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!